E aí meus queridos, tudo certo? Nilo aqui. Galera, hoje eu tô aqui com o stress test do Age of Empires 4, tá? Eles liberaram esse final de semana pra gente testar, né? O jogo vai ser lançado no final do ano e eles estão fazendo uns testes finais antes do lançamento. E eu decidi baixar aqui pra testar no meu PC e ver como ele roda, né? E trazer aqui pra vocês, tá certo? Bom, de começo eu posso dizer pra vocês que eu não consegui ativar o Riva Tuner Se alguém testou e conseguiu quiser deixar aí nos comentários, eu agradeço porque eu não consegui ativar ele então eu não vou conseguir trazer os dados pra vocês ali do jeito que eu sempre trago, tá? Então eu coloquei o painel de monitoramento do MSC Afterburner aqui, tá? Pra gente dar uma olhadinha no desempenho da máquina rodando o jogo, tá ok? Bom, se vocês curtirem esse vídeo não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo pra vocês Comentem aí, como eu já falei se vocês testaram também se vocês gostaram desse vídeo se vocês não gostaram, se faltou alguma coisa alguma recomendação que vocês tenham que fazer pra mim pode deixar aí nos comentários, tá certo? E compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que vocês vão achar que tem interesse no conteúdo, tá ok? Se vocês quiserem também vocês podem seguir a gente no Instagram, tá? O nosso perfil tá sempre aí na descrição tem o nosso canal na Twitch também aí sempre na descrição e também nosso servidor do Discord, tá? Tá tudo sempre aí nos links nas descrições dos vídeos pra vocês clicarem e irem lá dar uma olhada, tá certo? Bom, galera, eu tô aqui na tela de configurações do jogo, né? Eu deixei em tela cheia sem bordas justamente pra deixar esse painel de monitoramento aqui pra vocês darem uma olhada junto comigo, tá? Porque se eu colocasse numa tela cheia exclusiva eu não ia conseguir deixar esse painelzinho aqui na frente, tá certo? Então, eu coloquei tela cheia sem bordas a resolução tá 720p, né? O comum que a gente traz aqui no canal exceto quando é um jogo muito pesado mesmo que a gente traz uma resolução mais baixa, né? Aqui no desempenho a qualidade de imagem eu tive que deixar no baixa, tá? Eu testei no médio mas daí ficou... o frame rate deu uma baixada bem forte, tá? Então, eu coloquei pro baixo de volta Já falando sobre essas configurações de desempenho elas estavam trancadas por padrão, tá? Daí eu dei uma pesquisadinha na internet e tem um modo de forçar o jogo a te permitir mexer nelas, tá? Então, eu vou deixar na descrição também o link de um post do Reddit que eu achei essa informação e também eu posso deixar aqui nos prints na tela pra vocês do arquivo de texto que é um systemconfig.lua se não me engano o nome do arquivo lá na pasta do jogo mesmo que tem um trecho, né? desse arquivo de texto que ele é dedicado a essas configurações que ele força configurações pré-determinadas de acordo com o hardware que a gente tá usando Então, nesse post do Reddit o usuário explica que tem que apagar esse trecho do arquivo salvar e daí abrir o jogo que daí vai dar pra mexer nessas configurações mas não dá pra mexer em todas, tá? Por exemplo, o HDR eu não consigo mexer da mesma forma e também os detalhes de textura que como vocês podem ver fica cinzinha eu só consigo usar o baixo, tá? Mas de resto já deu pra mexer o que dá uma melhorada, tá? Porque eu não conseguia mexer nenhuma dessas configurações aqui quando eu entrei no jogo pela primeira vez Então, como eu falei a imagem eu tive que deixar no baixo no médio baixou bastante o meu frame rate e aqui as outras coisas eu coloquei no médio, tá? Animação no médio iluminação no médio textura, como eu falei eu deixei no baixo porque não dá pra eu mexer geometria eu coloquei até no alto porque não deu diferença de frame rate e suavização no baixo porque tem desligado baixo e alto eu coloquei no baixo que seria o intermediário física também não dá pra eu mexer V5 eu deixei desativado e a taxa de quadros eu limitei a 60 porque também eu acredito que pra jogar o Jovem Pirates não precisa de mais de 60 frames né, galera? 30 eu achei bem ruim então eu botei 60 mas o jogo por algum motivo não fica a 60 como vocês estão vendo aqui no menu tá 40 e poucos e na gameplay também é mais ou menos isso tá? então vamos entrar aqui no tutorial pra eu mostrar um pouquinho do jogo rodando pra vocês tá certo? bom galera tá começando a gameplay aqui né o jogo faz uma explicaçãozinha do que aconteceu com esses aldeões né que estão reiniciando a vida deles né então o início da gameplay mostra a Town Center sendo construída pra quem já jogou Jovem Pirates sabe como é que é a Town Center é o centro da cidade onde que toda civilização começa né e a gente tem três aldeões aqui que é o padrão dos outros ages já né e se eu der um zoom aqui vocês vão ver que os bonequinhos parecem os bonequinhos papelão né porque a qualidade da imagem tá bem ruim então vamos colocar eles aqui pra coletar comida enquanto isso a gente dá uma olhada aqui nos frames tá galera como eu falei pra vocês ele fica mais perto de 50 do que de 60 na verdade né fica ali entre 48, 47, 49 se a gente der uma mexida na câmera por aqui ele fica aí nessa mesma taxa ali eu acho que o mínimo que fica é 45 tá se eu colocasse a qualidade de imagem lá no médio esse frame rate já ia pra 30 ou menos tá ele caia bastante então não deu pra eu trazer no médio pra vocês tá aqui uso de RAM 6GB né eu tenho 8 a temperatura da CPU tá tranquila o uso da CPU também tá bem tranquilo em 30% memória RAM de vídeo tá usando 900MB aqui a minha GTX tem 1GB né a minha 550Ti frequência de GPU padrão a temperatura da minha GPU tá tranquila até e o uso de GPU em 50% 60% tá galera eu acredito que esses valores aqui vão ficar meio pequenininhos dependendo de onde vocês estiverem assistindo esse vídeo então eu tô lendo tudo pra vocês né vamos deixar aqui na taxa de quadros pra vocês ficarem acompanhando mas eu acredito que vai ficar bem nesse padrão aí tá certo galera vou jogar mais um pouquinho do tutorial aqui junto com vocês pra gente dar uma olhadinha no jogo que basicamente é um eles pegaram todos os ages né e meio que juntaram num só assim é um jogo meio que uma uma renovação do jogo mas não mudou tanta coisa assim só que claro tá muito mais bonito né não no meu caso aqui porque o meu jogo tá tudo bem embaixo né a gente tem que fazer mais 5 aldeões então a gente pode clicar aqui ou apertar no atalho que seria o Q né vamos colocar esses aldeões já pra pegar madeira né porque a gente vai precisar logo logo eu acredito certo tá aparecendo esses bonequinhos tá aparecendo é acredito que vocês conheçam os vídeos de de low spec gamer daquele pessoal que faz vídeos de GTA V Red Dead Redemption 2 com os gráficos tenebrosos sabe daí os personagens ficam todos assim desse jeito também é engraçado criamos os 5 aldeões o que o jogo vai pedir pra fazer agora moinho acho que agora precisa criar um moinho então vamos pegar um desses aldeões tirar ele do serviço opa não deixa a madeira aí primeiro beleza e agora constrói um moinho vamos botar um moinho aqui perto das das folhinhas de comida não 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 é pra juntar comida então eu quero te usar de construtor precisaria de madeira já tô coletando madeira então é só esperar esperar eles juntar enquanto isso vamos fazer mais uns dois aldeões já coletamos a madeira necessária Veja O Vampires é uma franquia que eu gosto bastante eu joguei bastante então esse vídeo também tô trazendo porque é um jogo que eu gosto tá galera é uma franquia que eu realmente gosto a gente precisa agora de um campo madeireiro vamos colocar um campo madeireiro aqui próximo dessa árvore aqui talvez tenha mais árvores pra cá acredito eu que sim e agora pelo jeito a gente vai ter que construir casas né a gente tá com dez pessoas já então vamos pegar esses esses construtores aqui ah a gente ainda não pode construir casas então vamos esperar um pouquinho vamos ficar só com dois deixar um na madeira aqui vamos deixar dois é agora a gente vai poder construir casas perfeito então vamos colocar uma casa por aqui uma barraca não é uma casa ainda mas ok então vamos construir duas ah são três casas agora que eu vi vamos fazer três casas ok construímos as casas vamos jogar até passar de era aí é esgotar as fontes naturais de comida perfeito então agora a gente vai ter que fazer fazendas certo vamos construir fazendas vamos colocar umas fazendas tá mas ficou bem feia essas fazendas aqui né mas ok três fazendas precisamos de mais e o pessoal aqui tá dormindo vem pra cá galera mais um fazendeiro apenas um aldeão pode trabalhar em cada fazenda ok lenhadores fazendeiros agora mantinham a aldeia bem abastecida ok explore a área natural conhecer a região e encontrar mais recursos agora a gente pode construir um batedor ou seja um cavaleiro simples né aquele cavaleiro que a gente usa só pra explorar o mapa não dá uma olhada dá uma olhada no naipe do gráfico do cavalo galera é dense mas ok é criamos um batedor agora o que a gente tem que fazer com ele localizar uma fonte de ouro ok procurar um ouro então Aqui tem um pelo jeito É, aqui tem um ouro Acho que isso é ouro, né? É, velho de ouro Ok, o cavalo achou Então vamos botar ele pra caminhar pro outro lado aqui Enquanto, né Agora nós precisamos de mais uns 3 aldeões, pelo menos Pra gente colocar lá no ouro, né? Construir um campo de mineração perto do veio de ouro Ok Então vamos fazer um campo de mineração Pra cá Já vai pra lá ajudar também Fica um pouco de uma neblininha ali Quando a gente tá num nível de altura, né? Do jogo Constrói aí, galera Tá acabando as minhas frutinhas, né? Eu vou pegar um desses aldeões E já vou fazer uma outra fazenda aqui Ok Os mineiros já estão trabalhando Agora eu tenho que coletar ouro Vamos fazer uma outra fazenda aqui Vou deixar só uma frutinha porque logo a frutinha vai acabar A aldeia tá se tornando uma cidade Ah, agora a gente avança pra Era Feudal Beleza, era o que a gente gostaria Vamos pegar esses dois Lenhadores aqui Como é que a gente avança? Aqui Construa um marco da Era das Trevas Ah, legal Abadia dos Reis Ah, legal Gasta 400 comidas 200 ouros Mas é uma construção Antigamente Nos ejes antigos Pelo menos os que eu joguei Os dois primeiros Pra avançar de Era A gente não fazia uma construção, né? Era só A gente só consumia recursos, né? A gente tinha que consumir tais recursos E ter algumas construções, né? Já feitas, né? Por exemplo Pra avançar da primeira pra segunda Tinha que ter um hino, né? Por exemplo Mas agora não Tem uma construção específica Pra avançar de uma Era pra outra Não sei Talvez no Age of Empires 3 Tinha isso E eu joguei pouco Então Eu realmente não sei Mas Nesse aqui tem Legal, interessante Diferente também Vamos fazer essa construção Passar de Era Construir um marco mais rápido Mande mais aldeões Para ele Já tá quase terminando, né? É Construímos Avanço Avanço para a Era Feudal Ok Vou marcar a outra hora Pra cá Até o desse Mostrava Um município feudal Se defenderiam Agora a gente vai ter que criar Um exército, certo? Aprenda a usar lanceiros Certo, galera? Beleza Já tá legal Pro vídeo de hoje, né? Muito legal ver Age of Empires 4 Como eu falei Eu gosto bastante Da franquia Então Legal ver o jogo Renascendo, né? Eu tenho Age of Empires 2 HD Edition Que eu já comprei Algum tempo atrás E eu tenho vontade De comprar Algum dos Definitive Edition Que saíram Nos últimos anos Principalmente o primeiro Que eu gosto bastante O Age of Empires 1 Espero que vocês tenham curtido o vídeo Que eu tenha dado Pra dar uma olhadinha No desempenho aqui Os gráficos Fão bem feinhos Eu sei Mas Pelo menos o jogo roda É um ponto positivo E roda direitinho Dá pra jogar Com o gráfico meio ruimzinho Mas dá pra jogar Então espero que vocês Tenham curtido o teste Tá certo? Se vocês curtiram Por favor Peço novamente Pra vocês deixarem o like E se inscrever no canal Importante demais pra mim Assistam outros vídeos Vai que vocês curtem Também os outros conteúdos Que estão disponíveis Aqui já no canal Comentem Compartilhem E é isso aí Agradeço demais A visualização de vocês Valeu Até mais